Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Feriado de Carnaval registra o menor número de mortes nas estradas federais nos últimos oito anos Termina amanhã o prazo para profissionais brasileiros Selecionados na primeira chamada do programa Mais Médicos Se apresentarem nos municípios Bolsa Família acompanha a frequência escolar de mais de 15 milhões e 700 mil alunos É o segundo melhor resultado desde 2005 E ainda, recorde no número de viagens feitas por brasileiros dentro do país no ano passado Foram mais de 200 milhões de deslocamentos Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite Na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!